Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Berg. Galera, no vídeo de hoje, a Maria vai ensinar o Vinão aqui, ó, a dançar Tik Tok. Mas não só o Vinão, a gente vai aprender juntos também, né? A gente tá aqui, aula grátis. Mano, ó, eu acho que eu sei uma só, mano, até hoje eu aprendi uma só. Então já representa pra gente, só pra gente ver. Já mostra, vai. Tá no que está, no que está. Olha lá, olha lá no que está. Cara, aquela lá que você fez com isso, vai ter que fazer também. Tá bom, Zé? Como que é? Tudo errado, mano. Um fez assim, aí o outro fez assim. É que eu já esqueci. Mas, resumindo... É, faz assim. Ah, é assim, verdade. Resumindo, é isso. Vamos bater 100 no likes pra ter mais vídeos como esse. Tenho certeza que você tá deitado ou sentado vendo esse vídeo. Se eu te peguei, tem que deixar aqui o like aqui embaixo. Também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 8 milhões. Se inscreve pra ajudar a gente. E ativa o sininho que o YouTube nunca entrega notificação. É isso, mano. Vamos aprender logo com esses Tik Tok, né? Let's go! Vamos embora, então. A primeira dancinha que a Maria escolheu foi essa aqui, ó. Tchau! 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 Entenderam, né? Entenderam? É isso. Vamos ver se a execução vai ser igual a essa menina. Não! Primeiro de tudo, a Maria vai precisar ensinar um pouco a gente, né? Primeiro sem música pra pegar o hit. Vai, Maria! Fala se o Vini é o principal, Zé. Porque você que é aula. Você vai ter que aprender. A gente tá aqui só pra tentar. Ó, o vídeo. Maria ensinando o Vini. Entendeu? A gente tá aqui porque é aula grátis, né? Aula grátis, Zé. Então vai, Maria. Mostra um passo. Mostra assim, passo por passo. Primeiro passo é esse. Em cima do passo é esse. Não, o pai já sabe. Você já sabe essa? Quebra o pescoço. Agora a formiguinha no braço. Ó, um, dois, três, quatro. Formiguinha, um, dois, três, quatro. Formiguinha. Calma aqui, ó. Eu vou ensinar. Ó, rapidão. Feeling good. Pera aí, o Jãozinho já sabe mais que a Maria. Ó, o Jãozinho, Zé. Passando a perna em nós, Zé. Passando a perna. Começa a rindo. Fale aqui, ó. Estrala, aí quebra. Não. Tô fazendo passo a passo. Não. É o retrato. É o retrato depois. Ah, o retrato. I feel it in black. Ah, é. Fechou, então. Vamos tentar. E o final? E o final, Maria. Aqui, ó. Feel it in black. Aí acaba. Conseguiu entender? Faz sem música. Ele já sabia. Só pra ver se a Maria vai aprovar. Ele já sabia. É só você. Vai. Já sabia. Tá roubando, Zé. Já sabia. Já sabia. Bom, agora a gente vai filmar os dois juntos e vai mostrar o resultado pra vocês. Eu, né? 3, 2, 1, 2 vídeos por dia. A partir de segunda-feira, dia 27, teremos 2 vídeos por dia aqui no canal. Eu tô muito feliz porque a gente tá produzindo muito e vocês tão gostando bastante. Graças a Deus. Então, temos um encontro marcado dia 27, segunda-feira, às 10 da manhã, sai o primeiro vídeo. E às 7 da noite, o segundo vídeo. Todos os dias, 10 horas da manhã e 7 da noite. Tô muito feliz. Desculpa, não. E aí, gente? Preparados os dois? Preparados? Preparados. 3. Não, ficar de olho no vlog aqui, ó. 2, 1 e... 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 Boa, primeira fase concluída. Vamos pro segundo agora. Boa. Esse é o meu garoto. O próximo vídeo que a Maria escolheu aqui é esse aqui do bebê. Não é esse bebê, não. Não é um bebê, é outro. O bebê é outro. Como que é o nome desse, gente? Esse aí é... Não sei o quê. Haga Shoes. Ah, Haga Shoes. É o do Joãozinho, que ele é profissional e tá falando que não sabe. burba,�도. Mas já é isso, viu? Entendeu, né? Agora uma aula particular. Deixa de novo aqui pra ver se você consegue.... Coraçãozinho passou por cima, esse aqui é seu nomeloe do pai e do filho Do Espírito Santo também. O dancinha. Aí espera o meu timing pra faze o ovo Galera, eu sou muito ruim. Você já aprendeu? Não. Vai Maria. Mostra passo a passo. Passo a passo. Começa assim. Coração. Aqui. Não, o que é isso, gente? Eu não sabia. Ah, muito rápido. Tira isso. Não, mas tira isso. Coração, já só vai passar na mão. Curti. Tá ligado? Vamos facilitar. Nossa, João é muito Tik Tok, irmão. Coração, passou por cima. Também quero aprender. Coração, arrumou o cabelinho. Arrumou o cabelinho da fé. Tá, daí rezou. Rezou a missa. Deus, rezou. Dancinha? Aí vai ter que dar o time. Um gol. Vamos tentar fazer todo mundo junto, hein? Vai, porque esse acho que dá. Acho que a gente consegue. Vamos lá. Vai, vamos lá, hein? Todo mundo junto. Três segundos. Três segundos, hein? Foi, foi, foi. Segundos. Vai. E começou o coraçãozinho. Fez aqui. E... Tum. 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 Puta, mano. Não dá, mano. Eu sou muito ruim nesse negócio. Olha o Bruno. Engraçado, Zé. O Bruno não saiu. Nem aparecia aqui na gravação de tela. Tá bom, porque o que importa é que aparecia no vídeo. Tá achando difícil? Ah, não. Fácil. Não, mas eu posso falar. Para as duas danças, ele foi bem. Eu não sei de tudo. Não, eu não. Eu fui melhor. Eu fui melhor. O Felipinho é o pior e depois sou eu. Não. Aquilo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. O Bruno tava assim. Não, mas eu vou aprender. Ainda vou ser professoral. Então, ó. Vini falou o que tá fácil. Eu acho que é melhor pra dar uma dificuldade. Pega uma mais difícil, cara. Um pouco mais difícil, né? Você viu o que ela falou? Esse aqui, ó. É o próximo aula. Já tá? Qual? Exemplo. Ah, tem algum exemplo pra mostrar? Não, mostra exemplo. Calma aí. A gente vai mostrar um exemplo pra vocês do nível 3. Aqui, ó. Nível 3. Quero ver o último nível, hein. Moda top, mano. Eu vou ficar bom. Tica, Docker. Vocês vão ver. Vai aparecer o Lucas lá no lugar. Gente, corta isso. Não mostra esse moleque no vídeo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Aí, rapaziada. Esse aqui que vai ser o próximo, hein. Do Baby. Do Baby, vai. Nossa! Essa tem que mostrar. De novo. Ele é louco, esse moleque. Como mostrar? É, pra eles verem um exemplo, né. Ó, o Felipinho vai ser um exemplo. É, porque eu lembrei da música. Ele começou essa. Só isso, mano. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Vai, agora eu não tô... Agora é tutorial, né, moleque? É tutorial. É tutorial. O time é um sound. Time é um sound. Time é um sound. Também quer. É, essa eu não sei. Essa eu confesso. Aí. Ó, faz sound infinito. Aí subiu aqui do Crazy. É isso? Ó, 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 ó. Timezinho. Zero time. Daí é... A... A fadinha. Então o boyzinho, não? Não. Calor, é. Crazy. O outro! Besteira, moleque! Já aprendeu? Essa não paga, é destruída! Quer mais alguma aula? Ah, quero uma aula! Devagarzinho! Time! Zero time! Vem no cowboy! Infinitinho! Gol! Bateu! Um de lado, um de cá! Baby! Esquece! Todo mundo falou a cara do Bruno! Eu entendo nada! Vamos tentar! Na hora, o Bruno só lembra do timer! Vai, vamos tentar! Coloca naquele esquema que você fez de gravação de tela que vai gravar ao mesmo tempo que nós vamos tentar! Vou tentar reproduzir o que eles fizerem ao mesmo tempo! 3, 2, 1, foi! Foi, foi! Ferrou! Vai! Faz! Um! 3, 2, 1, foi! 3, 2, 1, foi! 3, 2, 1, foi! 3, 2, 1, foi! Tudo errado, mano! Tudo errado, mano! Tudo errado! Eu fiz tudo errado! Tudo errado! Vou deixar o TikTok de todo mundo aqui, depois a gente vai postar algum desses aí! O resultado a gente vai postar no TikTok de alguém aqui pra vocês verem! Eu não tenho TikTok! Vai, tá perdido! Vai tendo a Maria, vai tendo... Vamos fazer de novo! Ah, vai estar na descrição aí o TikTok, vocês sigam nós! E agora o último, mais difícil! É a mais gay! Não! Renegade, eu acho que é a dancinha mais famosa do TikTok! É! É a mais difícil! Tipo, é a mais puxa! Pum, pá! Pum, 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 pá! Essa é difícil, moleque! Agora o último pra finalizar, a Maria já escolheu! Renegade, vamos mostrar o exemplo! Vamos, vamos mostrar o exemplo! A galera que tá assistindo deve conhecer! Renegade! 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 Tem um carro que se chama Renegade! Tem! Mano, olha isso! Nossa! É muito treta! Nossa! Olha, em dupla! Nossa, mano! Olha o outro ali! Mano, é doideza! Fácil! Isso é muito fácil! Isso é muito fácil! A Maria nem a Maria acha que sabe isso! Vai! Deixa a Maria explicar! Mas ó, passo a passo! É, sem música! Porque senão não tem pouco pra música! Muito rápido! Uou! Vou fazer a mesma! Pau, papinha! Aí sai de novo! Infinito! Aí você faz palpa com o braço! Rola com o braço! Assim! Assim! Ué! 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 Gente, não acaba nunca! Que isso, velho! Esquece! Aqui, ó! Esquece! Eu tô pegando! Mentiroso! Você já sabia! Eu sabia! Ele tava falando... Ah! Aqui tem outro! Você já sabia! Ele tava pegando a manha! Ele tá pegando a manjeira! Tô pegando a manjeira! Tô pegando a manjeira! Alguém quer tentar? Olha que manjeira! Só a manjeira sabe fazer! Magra! Não, não! Muito rápido! Deu aula pra eles! Deu aula! Deu aula! Ele tem que fazer lentinho! Gente, comentei aí! O que que a gente precisa fazer pra saber tiktok? Porque eu não consigo guardar tudo na cabeça! Eu vou aprender a fazer tiktok! Me segue lá, tá? Mano, vocês vão ver a evolução do Lucas Berti no tiktoker! O Vidão também! Nós vai fazer um Jun! Resumindo galera! Esse foi o vídeo, né? É isso! Chega de tiktoks por hoje! Só amanhã agora! Só amanhã! Hoje é noite! Não tem nada! É! Imagina! Todo dia, toda hora! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Cê durou! Lixeira! Rapazes, não esqueça, que tá saindo vídeo também! Muito vídeo lá no canal do Joãozinho! Se o canal dos irmãos real vai sair! O canal de todo mundo! Já se inscreva, deixa na descrição! É nóis a prosseguir! Deixa o like! 100 mil likes pra eu ter uma parte 2 desse vídeo! E também se inscreve no canal! Que a gente tá com um 8 milhões! Então, a gente vai fazer um Tiktok daqui pra frente, né Bruno? Pra aprender? Não! Não? Então tá bom! Vida boa galera! Todo mundo faz o Vida Boa aí! Vida Boa, Vida Boa! Tamo já!